Será que o mercado de skins de CS tá crashando? Será que tudo vai cair muito, pela metade? Será que o meu, os seus, os nossos investimentos em caixas e skins de CS podem estar correndo risco? Será que tá tudo crashando ou não? Eu vou analisar nesse vídeo o investimento que eu fiz nas mil caixas fraturadas, como tá se comportando o preço dessa caixa e de outras caixas populares no CS durante os últimos dias no mercado aí da Steam, e analisando outras skins e também um índex com todos os itens do CS, a gente vai tentar chegar numa conclusão aqui se os nossos investimentos em skins estão safe ou estão correndo perigo, se o mercado pode ou não pode crashar. Então fica aí no vídeo até o final, porque esse vídeo aqui é muito valioso, eu vou ensinar vocês como que eu, particularmente, tô analisando o mercado de skins de CS como se fosse um mercado de criptomoedas ou um mercado de ações pra fazer os meus movimentos, as minhas vendas e compras, os meus investimentos aí em skins, adesivos, caixas e tudo mais. Partida já começou! Precisamos de alguns despasparos com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Foi meu gosto de sangue! Olha só pra isso! Ha! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Pois bem, galera, recentemente eu comecei a investir em caixas de CS. Eu comprei mil caixas fraturadas, mostrei pra vocês aqui o processo do porquê que eu escolhi essa caixa. Por ela ser a caixa mais barata entre duas caixas que dropam aí a Skeleton Case Hardened e a Nomad Case Hardened, que também no aspecto Blue Jam, assim, é uma das melhores que tem no mundo. E sabendo que a longo prazo essa caixa podia ser procurada por colecionadores tentando dropar facas Blue Jams, se eu decidir investir em Mil Fracture Case... Recentemente esse investimento que me daria cerca de 6.200 reais, agora caiu pra 5.000 reais, tá? Então assim, é um pouco preocupante caso você não saiba do que você está lidando. Mas quem está aí já há mais tempo investindo em skins de CS ou até mesmo em criptomoedas, em ações, sabe o que é normal no mercado logo depois de uma alta. Uma correção, é simples. E assim, a gente está vendo outras caixas, tipo a Snake Byte, que não tinha tanto motivo pra estar custando também 6 reais, corrigindo ainda mais pesado. Essa caixa passou de custar 6 reais pra agora estar custando apenas 4.10. Já as caixas descontinuadas, começando pela Clutch Case, que é a última caixa descontinuada no CS, essas têm uma tendência de segurar um pouco mais o preço. Então a gente vê aí, por exemplo, a Clutch Case, que chegou a bater 8,60, agora ela está 6,50. Mesmo assim, deu uma corrigida forte. Isso porque a gente está vendo muito mais caixas sendo listadas aqui no mercado da Steam. Essa quantidade aqui, o volume de caixas anunciado, subiu muito durante as últimas semanas. Se a gente compara um vídeo que eu gravei um mês atrás aí, no mercado da Steam, as quantidades de caixas mudaram demais. Por exemplo, a gente só tinha 59.000 Fracture Case listadas no mercado. Esse número já subiu pra 142.000. E ao mesmo tempo, algumas caixas, tipo a Fracture, a gente está vendo o volume de vendas aumentar mesmo com o preço subindo. Isso é porque desde dezembro de 2022, as transações de itens de CS não param de crescer também. A Player Base aumentou, mais players conectados jogando CS e mais players investindo em skins CS. Então o mercado está num boom gigantesco. E algumas caixas acabaram subindo muito mais também por causa das facas dentro delas, saipando no CS2. Por exemplo, essa caixa espectral aqui, além de estar valorizando por toda a especulação das caixas não poderem dropar no CS2 e tudo mais, ela dropa também em facas safiras, que por sua vez subiram muito, né? Então por sua vez, as caixas também deram uma explodida no mercado, só que os itens que são um pouco mais baratos, a correção aqui é triste, né cara? Ele foi de 13 para 10 reais. Possivelmente pode ser uma oportunidade pra começar a comprar essa caixa abaixo de 10 reais, já que a gente não está vendo o preço das facas dentro dela cair tanto. E estou pensando mesmo aí pra caixa chroma. Essa daqui é a caixa mais barata entre as 3 chroma. E essa também seria uma caixa muito boa pra se investir, porque dropa muitas facas safiras, rubi, né? As safiras e rubis hoje são as melhores facas, cara, da Cersei 2. Então apesar dessa correção ser brava aqui pra chroma 3, ela caiu de 14 reais pra 11. Na verdade já está 12 reais, já deu uma recuperada. Agora pode ser uma hora boa pra comprar essa caixa de 2 reais abaixo que ela estava custando. E possivelmente ela volte a valorizar, tá ligado? Essas correções aqui são bem normais. A gente pode ver que aconteceu uma aqui no dia 14 de abril. Uma primeira correçãozinha voltou a subir muito e outra correçãozinha. E o mercado ele vai andando mais ou menos assim mesmo. Então eu não acho que o mercado está crashando, porque se a gente analisa, por exemplo, a cápsula de Antwerp. Essa cápsula aqui tem adesivos muito interessantes por causa simplesmente dos times. É nela que dropa o Cloud9 holográfico, tá? De Antwerp 2022. A gente não viu o preço desse sticker cair também. Olha só como é que o preço dessa cápsula está completamente estável, tá? Não caiu. Então simplesmente eu não acho que está crashando. Outras caixas mais caras também, como a Apple Case, acabaram subindo nesse período de tempo que as caixas mais baratas estão caindo de preço. E skins que a gente usa às vezes para dar uma sentida em como o mercado está, se está bom ou se está ruim para investir, também não estão caindo de preço. Está tudo bem estável subindo aí a longo prazo, né? Já esse índex aqui, que é algo que eu achei muito legal, que é basicamente o preço de todos os itens do CSGO acumulado. Aqui a gente pode ver que realmente tivemos uma correção e provavelmente isso aqui é o preço das caixas e skins que deram uma corrigida e já voltou a subir, cara. Eu acho que não vai crashar o mercado do CS. A gente está vendo uma player base muito boa, bem maior do que antes do release aí do CS2, né? Realmente está numa crescente. Mas com esses dados eu vou analisar o que vale mais a pena investir para mim. Adesivos não estão caindo e possivelmente não estão sendo muito manipulados e eu acho que as caixas sofreram uma grande manipulação e é por isso que o preço agora está sendo corrigido bastante. Mas me digam aí, o que vocês acham? Talvez agora pode ser uma boa oportunidade para entrar em caixas que às vezes estavam custando muito mais do que deviam e agora deram uma corrigida e estão em um preço mais baixo. Ao mesmo tempo a gente tem algumas skins no CS tipo M4 Blue Phosphor que estão muito mais hypadas do que as próprias caixas e estão valorizando muito. Então eu estou analisando também alguns investimentos a se fazer no mundo de skins e não apenas ficar em caixas e adesivos. Então galera, a gente vê no próximo vídeo falando sobre o mercado de skins CS. Cuidado demais com os investimentos agora nesse momento porque é muita especulação envolvendo o CS2 e o game ainda não está pronto. A gente está vendo apenas a data e muita coisa pode mudar até a versão final do CS2. Até a próxima, tamo junto, um abraço, falou!